Fala ae galera, beleza? Elie Fernando Game pra mais um Gameplay Trazendo pra vocês hoje uma partidinha de FIFA 2017 Galera, modo demo ainda, eu não comprei ainda a nova versão Tô fazendo uns testes ainda, tô vendo se vale a pena comprar esse jogo Então ó, vou jogar aqui e fazer um clássico Manchester United vs Manchester City Vamos lá, vamos jogar com nossa cor original Isso, e aqui vamos colocar essa cor aqui do Manchester City Bora lá, fazer esse amistoso galera Cês tá ligado que eu não sou muito foda no foot Que vale é tentar e brincar e vamos que vamos Opa Tô pensando em pegar ainda esse jogo galera Mas, porque não jogam muito, tá ligado? Então, o Aleman joga os outros jogos Mas o BF vai ter aí no canal, se Deus quiser em breve Ó, lançamento lindo Vai, 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 vai Caralho Galera, pra ajudar na divulgação desse vídeo e do canal Deixa aquele like, compartilha nas redes sociais Um joguinho aqui de uma Gameplay de esportes, né Pra perder um pouquinho o foco do canal Mudar um pouquinho Sempre bom Sempre bom Nunca sempre ficar na mesmice Opa Lança ali Toca aqui Ô, ganhamos na corrida Nossa, chutei muito mal galera E vai lá e pede pra aquele seu amigo lá Que curte Gameplays De corrida de tiro Cola aí no canal Se inscreve Seja muito bem-vindo a todos E é nóis L. Fernando Noob No foot Ai, caralho Eu jogava bastante na época do Playstation 2 Aí eu parei Me injuriei Tá difícil, hein Ô, caralho Vai, 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 vai Toca aqui embaixo, pô Ah, não, não, não Fernandinho Muito ruim Pelo amor de Deus Vamos dar um chutão Ô Vamos mudar a câmera aqui, galera Pera aí Deixa eu colocar aqui opções Pá Ah, tô jogando no Xbox One Câmera Transmissão Essa aqui, ó Essa é da hora Do futebol 2016 É muito legal Gostei dessa câmera Show Show, show, show Tô com medo de fazer falta Pra não Perder jogador Tá logo Deu um carrinho Essa porra Boa Não, caralho Pô, tá foda Mano Pra tomar bola aqui Nem sei Fernandinho Ó, que chutão lindo Toma, caralho Toma, caralho Filha da puta Schїnsteiger Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá que eu fique empolgado Olha Passei Que nem um tratou Vai, vai, vai Olha Quase Boa Estamos pegando a manha Não, caralho Toca aqui, ó Uh, quase o Running fez Aqui, ó Cobrar Não, nossa, põe na mão do goleiro Prefiro o modo antigo de cobrar falta Aê Aê, beleza Tá 1x0 pra nós, tá ótimo Vamos lá, vamos lá Segundo tempo Bora lá, bora lá Toca aqui, pá Schweinsteiger Acho que é assim, né, que fala Toca aqui, ó Vamos chutar daqui de fora Golaço, galera Meu Deus do céu Que golaço é esse? Ele e Fernando fazendo um golaço Nossa senhora, mano Colocado, hein Ó, de chapa Pum Nossa senhora Que gol lindo, galera Olha Eita porra Que golaço, mano Logo do Narigudo Narigudo, rapaz Como é que marca os dois Pegar dois jogadores pra marcar Aê, caralho Pega, porra Levanta Vixe, mano Aê Fazer uma tabelinha aqui, ó Isso Toca por cima Belo jogo Belo toque Vai, vai, vai Passa, meu querido Não Fiz mó Olha Quase catando a nossa câmera aqui Ó Uia Pega, pega, pega Boa, boa, boa Boa, 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 boa Golaço Nossa Que golaço, galera Cê é louco, cachoeira Bela tabelinha, hein Vixe Maria, mano Que belo gol Matamos o goleiro 3x0 Vamos lá Vamos embora Ó o Narigudo Toca de novo Boa Vai Oi, ó É da puta Perdi, galera Fazia tempo que eu não fazia uma partidinha assim Pega Pega, pô Aê Vamos quebrar Vamos quebrar essa pô Nossa Goleirão Vamos lá Vamos lá pro meio do campo Nossa Ah não Olha Era só ele Sozinho, galera Cê é louco, cachoeira Nossa Não consigo pegar a bola, pôrra Pôrra, que time chato, mano Vai Vai, Bruni Aê Vai, ganha dele, pô Oh Puts Tá acabando já, galera Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo Não deixe de compartilhar mesmo Pra me ajudar na divulgação do vídeo do canal E é nóis, galera Vocês são dez Aê, caralho Tá difícil o finalzinho desse tempo, hein Sufoco da porra, mano Pra pegar a bola Ah, não, 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 não Aê Acho que acabou Beleza, galera Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Valeu Falou Fui Aê E aí